No momento que eu pisei pela primeira vez como jogador profissional, parecia que eu estava realizando um sonho de criança, um sonho de mulher. Quando temos um sonho, não poupamos esforços para realizá-lo. E com Paulo Henrique Ganso não foi diferente. Com seu apoio, ele superou uma lesão que o afastou dos gramados por seis meses. Dava medo, não saber se iria voltar a jogar da mesma forma. E hoje, aquele sonho de criança foi mais longe. Ganso chegou lá e foi convocado para a seleção brasileira. Agora é vestir a camisa e partir para cima. E agora é vestir a camisa e partir para cima.